Então, hoje nós teremos a imensa satisfação em ouvir o professor Diniz Alves de Santana. Ele é mestre em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada da UNEB, engenheiro químico e doutorando em Engenharia Química pela UFBA. Atualmente é coordenador dos cursos de pós-graduação em MBA em Engenharia TI da Unifax. Atuou como coordenador do curso de Engenharia Química, Engenharia de Petróleo e Tecnólogo em Petróleo e Gás da Universidade de Salvador, Unifax, entre 2010 e 2018. Ele também é membro conselheiro e tesoureiro do Conselho Regional de Química, 7ª Região, Sessão Bahia, e ministra aulas na área de Química Geral, Físico-Química, Processos Químicos e Termodinâmica. Tem experiência na área de Engenharia Química e experiência em atividades de laboratório químico e processos industriais. O professor Diniz esteve presente na 6ª edição do Workshop de Química em 2019 no CFP, e hoje nós teremos o prazer de ouvi-lo com uma palestra intitulada Profissional da Química e a Indústria Química em Tempos de Pandemia. Então, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceito o convite. O tempo é seu. Prontinho. Opa, me ouvem bem? Me ouvem bem? Voltamos? Vamos lá, né? Primeiro, assim, agradecer demais o convite de vocês. É um prazer estar falando com nossos futuros colegas de trabalho, futuros profissionais. Eu quero aqui mostrar um pouquinho do panorama geral, do que nós temos hoje na Bahia em termos de mercado, o que nós temos de dados que o conselho pode trazer para vocês, para que vocês possam enxergar um pouco a área da Química, entender um pouco de todo o panorama, e vou falar um pouquinho também, como o professor Rodrigo falou, de inovação e empreendedorismo, sem dúvida nenhuma. É um passo muito importante dentro da área da Química, tá? Eu tenho a satisfação, pessoal, de ter feito, de toda a minha experiência, né? De ter feito o curso técnico na Escola Técnica, né? Hoje é IFBA, né? Na minha época era a Escola Técnica. E quando eu saí desse curso, como egresso desse curso, eu não pensava em outra coisa a não ser na Química, né? Cheguei a fazer alguns semestres de Química na UFBA. Infelizmente, o trabalho não pôde ser, digamos assim, compatível com o curso, e aí eu passei a fazer o curso de Engenharia Química, que era o único que tinha noturno, né? Tive uma experiência no Polo Industrial de Camarçari, que eu acho que foi importante, né? Trabalhei na da Química e pude ver, assim, a Química de perto, mas não teve jeito. Quando a cachaça chama, essa área de docência aí, eu larguei a indústria, fiz o inverso, o caminho inverso dos meus alunos. Larguei a indústria e vi para a área acadêmica, para a área científica, que é o que eu gosto realmente de fazer, né? Então, queridos, na verdade, eu acho que, para mim, a Química, ela é a arte, né? Por que a Química é a arte? Porque é necessário muita criatividade, muita inovação, muita inventividade, e principalmente muita curiosidade, né? De uma maneira muito simplista, é claro que a gente tem diversas definições, mas eu gosto muito de definir como a arte de estudar e transformar a matéria em produtos para o bem científico da sociedade. Dentro de um processo pessoal de indústria, de produção de alimentos, fármacos, bebidas, o que vocês imaginarem, tem milhares de profissões acontecendo, né? Tem o engenheiro eletricista, tem o mecânico, tem o inspetor, soldador, área de segurança, mas quem é que transforma a matéria? Quem é o responsável, de fato, pela alquimia, pela transformação? Somos nós. De fato, a profissão da Química é muito especial, porque ela vai trazer o cerne da questão, né? Que é justamente a gente conseguir transformar os recursos naturais, e aí, de maneira cada vez mais, a proteger o meio ambiente, a ser eficiente, a gastar menos energia. Então, esse olhar nosso, ele é muito importante. Eu considero ele muito importante. Então, dentro da Química, a gente tem aí uma infinidade de matérias-primas, né? Água do mar, petróleo, carvão, agricultura, pecuária, tudo isso é utilizado na transformação dos produtos químicos. Em tudo que a gente pensar, a Química vai estar presente, né? Então, a gente tem diversas matérias-primas empregadas na formulação de medicamentos. Ah, tem os farmacêuticos, mas a produção em si é importante ter a presença do químico, a parte de geração de energia, produção de alimentos, purificação da água. Nosso papel é fundamental na purificação da água, né? A construção civil, então, tem aí diversos materiais. E quando a gente estuda isso, a gente fica, poxa, mas onde é que eu me encaixo exatamente nesse processo? Como é que eu posso aproveitar esses conhecimentos técnicos, científicos, e aplicar isso no dia a dia, na minha vida? Como é que eu posso trazer isso para o bem da sociedade? Eu acho que esse é o principal desafio que a gente quer mostrar, né? E aí, uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês é o seguinte. Será que a Bahia, ela tem essa vocação da química? Eu vou trazer aqui dados para vocês da Abkin, foi a última vez que a Abkin divulgou esse mapa, em 2016, mas não teve grandes mudanças. E vocês vão ver, de um total de 961 indústrias químicas, né? No Brasil, a grande maioria está concentrada em São Paulo. 535, sem dúvida, é um polo gigantesco. Mas a Bahia, ela está muito bem no cenário nacional. Ela é a quarta colocada, atrás apenas do Rio Grande do Sul, que tem o polo de triunfo, né? Rio de Janeiro, que tem a Comperge, tem o polo petroquímico também muito grande. Então, a Bahia, ela se destaca no cenário nacional. Então, a gente tem aí um campo vasto, enorme, para trabalhar dentro da área da química, onde a gente pode, de fato, contribuir muito e também ter a esperança de que nós temos o nosso lugar ao sol. Isso eu acho que é muito importante, do ponto de vista da empregabilidade. Então, veja que primeiro eu estou falando em empregabilidade, né? Que é algo que, às vezes, os estudantes têm em mente, né? Ah, será que eu vou ter emprego? Onde é que eu posso me empregar? Será que esse tipo de indústria está empregando? Enfim, eu vou mostrar um pouquinho para vocês desse ponto, tá? O faturamento líquido da indústria química brasileira, com a crise, né? Com a pandemia, a gente estava aqui num aumento, né? Em 2008, aí veio a crise de 2008, tivemos uma queda, conseguimos estabilizar. Mas a gente percebe que em dólar, o faturamento, ele caiu nesses últimos anos, né? Principalmente em 2018, 2019 e 2020, em função da pandemia, mais forçadamente aqui em 2020. Como o dólar, ele deu uma disparada em relação ao real, em termos de faturamento a gente não sentiu isso. Porque acabou que o câmbio compensou essa queda na atividade industrial, né? Essa queda na atividade industrial. Bom, e como é que está a indústria química hoje? É, nacionalmente. Infelizmente, a gente tem uma concentração muito grande dentro da área de produtos químicos de uso industrial, né? Mais da metade das nossas indústrias são focadas nisso. Então, quando eu vejo o depoimento do Rodrigo, né? Falando de uma egressa que abriu uma empresa dentro de uma área, foi empreendedora, isso me anima muito porque eu acho que é por aí que a gente vai começar a transformar um pouquinho esse cenário. A gente precisa mudar o nosso portfólio tecnológico, né? Não é possível a gente continuar exportando toneladas de minério por pouquíssimos dólares, 40, 50 dólares, e continuar importando tecnologia, né? 10, 15 gramas de tecnologia dentro de um celular que você vai pagar 500 dólares. É um valor agregado absurdo. Então, a gente precisa desse valor agregado, a gente precisa trazer isso para dentro da nossa indústria, né? Esse é um ponto de vista muito importante. Outros produtos que são muito fortes no Brasil, né? São os produtos farmacêuticos, fertilizantes, cosméticos, defensivos agrícolas. Esses são dados agora de 2020, né? Limpezas e afins, né? Ganhou muita força, inclusive, com a pandemia, tintas e vernizes, dentre outros. O faturamento líquido da indústria química, no ano de 2020, foi de 101 bilhões. Então, o quanto que a gente não contribui com impostos para o nosso país, né? O quanto que a gente não contribui para o desenvolvimento do Brasil? É um impacto muito forte, muito forte. Então, onde é que entra aí esse ciclo? E aí eu vou pegar um pequeno parêntese para falar um pouquinho só do conselho. Vocês vão entender por quê. Já no próximo slide. Onde é que entra esse ciclo, né? Do Conselho Regional de Química. O conselho, ele é o espelho de tudo aquilo que acontece dentro daquela determinada área, né? Conselho de Medicina, de Farmácia, enfim, dentro de cada uma das suas áreas. E o objetivo dos conselhos, gente, isso é importante que fique claro para vocês e para toda a sociedade, é zelar pela defesa da sociedade. Então, o conselho, ele não é um sindicato, ele não atua em defesa dos interesses econômicos, políticos, sociais ou trabalhistas. Isso quem faz são os sindicatos. O papel do conselho é fiscalizar a atividade do profissional. Então, a gente, na verdade, faz esse papel para garantir à sociedade que, olha, esse é um bom profissional, ele está exercendo a química da maneira correta para o bem da sociedade, ele é um profissional que passou por uma formação completa. E como é que a gente tem essa garantia? Primeiro ponto, a universidade, quando ela propõe um curso, ela tem que, obrigatoriamente, fazer o seu registro no Conselho de Química. E lá, nós vamos analisar cada matriz curricular, cada grade de disciplinas, para avaliar se aquela emenda vai fazer com que aquele profissional possa exercer aquelas habilidades e competências. Então, quando vocês se formarem, vocês já vão ter as habilidades e competências todas definidas, no caso de vocês, todas as habilidades e competências que competem ao químico, porque o Conselho da UFRB foi muito feliz nessa montagem dessa matriz, que é completa. Então, vocês têm todas as atividades provenientes do químico. E a gente consegue proteger, inclusive, de outros profissionais que têm uma formação ruim, que não tenham cadeiras adequadas, que não tenham a emenda adequada para o desenvolvimento dessas atividades. Indiretamente, essa fiscalização vai favorecer a nossa profissão. Por que ela vai favorecer a nossa profissão? O objetivo principal é proteger a sociedade. Mas quando eu tenho uma empresa, e o Rodrigo acabou de descrever esse processo aí, né, da colega de vocês, quando a gente tem uma empresa na área química, qual o passo que ela vai seguir? Então, a empresa é criada, né, tem um errozinho aqui. E aí, ela vai fazer o seu registro no Conselho da Região. No nosso caso aqui, é a sétima região. E essa empresa, ela obrigatoriamente precisa indicar um profissional técnico responsável. Quem é esse profissional técnico responsável? Então, a gente vai analisar o profissional, pode ser o químico, o técnico em química, o engenheiro químico, né, enfim, um tecnólogo em química. Então, tem cada currículo e cada grade, tem as suas habilidades e competências que podem exercer. E aí, eu vou verificar o que essa empresa faz, qual é a atividade que ela exerce, e ver se aquele profissional está habilitado para realizar essa atividade. Quando a gente faz essa fiscalização, né, quando a empresa segue esse loop, e quando o próprio conselho faz essa fiscalização, ela está justamente protegendo, né, a sociedade, e ao mesmo tempo protegendo os químicos, para que as empresas não coloquem qualquer tipo de profissional para exercer uma atividade que é inerente do químico, né. Então, isso é muito importante. Esse químico vai emitir um ART, né, anotação de responsabilidade técnica, anualmente ele emite esse ART sobre aquela atividade profissional que ele está exercendo, né. Fabricação de alimentos, de fabricação de bebidas, fármacos, cosméticos, então ele emite lá a ART, e o conselho verifica o que ele está fazendo ali dentro da fábrica, e isso facilita muito o processo de fiscalização. E, anualmente, a empresa e o profissional têm que estar com seus registros, né, atualizados com as suas anualidades pagas para manter esse vínculo com o conselho. Então, esse ciclo faz com que a sociedade esteja protegida, faz com que o profissional tenha o seu mercado, né, de uma certa forma garantido, porque, obviamente, não vai ter ali um profissional fora de área, dentro da área da química. É para isso que a gente briga. Por quê? Porque a sociedade precisa ter um profissional adequado. Imagina se a gente vai produzir, né, um material, um produto, e que não tenha um profissional adequado para realizar essa produção. Se for um produto alimentício, pode causar um mal imenso, né. A gente tem diversos exemplos, diversos exemplos tristes, né, como a lá da cervejaria Bacher, por exemplo, né. Então, você tem um material, que é o etilenoglicol, que era usado uma serpentina dentro de um produto que era consumido. Quer dizer, um material perigoso, onde você não tinha um controle de pressão, né, para detectar vazamentos. Então, faltou uma análise de risco ali, completa. Qualquer profissional da área da química, né, que tenha habilidades e competências para atuar na área de projetos e de produção, iria verificar que aquele processo não deveria ocorrer daquela forma, né. Você poderia ter o quê? Uma serpentina externa, ou então teria que ter um controle muito mais adequado desse processo. Enfim. Gente, eu estou aberto a perguntas. Tem o nosso chatzinho aqui, eu vi que a galera falou boa tarde, boa tarde, boa tarde. Se vocês quiserem, podem ir perguntando, a gente vai tirando as dúvidas. Desculpa, o Rodrigo falou para as dúvidas serem tiradas no final. Mas vocês já podem ir perguntando, que no final a gente tira essas dúvidas. E como é que a gente está? Será que tem oportunidade nessa pandemia para a gente? Dentro da área da química? Trago boas novas, viu gente? Trago boas novas. Olha só a quantidade de empresas que nós temos registradas no Conselho Regional de Química. De 2019 a 2021, pessoal, nós temos 236 empresas cadastradas, especificamente da área da química. 236 empresas, novas empresas, né. Espalhadas por toda a Bahia. Tem empresa de Amargosa, tem empresa de Cachoeira. Só não tá aqui nesse gráfico, porque eu coloquei aqui só as que tem acima de 5 empresas registradas, né. Mas eu tenho uma lista dessas empresas e por região eu verifiquei que tem algumas empresas aí da área de vocês. Então veja, ó. Camassari tem 15 empresas, né. Lauro de Freitas 31, Salvador 34. Mas se você for analisar, fora desses polos, né. Simões Filho, Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Camassari. Aí, depois eu tenho uma permeabilidade muito grande. Olha a quantidade de outras regiões aqui. São 91 empresas. Então eu tenho empresa espalhada pela Bahia inteira. Não há uma concentração tão grande, apesar de da região do, né, ali Salvador, Lauro de Freitas, concentrar uma boa parte dessas indústrias. Mas não é uma quantidade tão grande. Onde eu ainda tenho muitas empresas pelo interior da Bahia, na região do Recôncavo, aí na região de vocês. Santo Antônio de Jesus, aqui, ó. Cinco empresas. São Gonçalo do Campo, seis empresas. Então, esse é um aspecto muito positivo. Porque a gente precisa levar desenvolvimento também para o interior. Uma outra coisa interessante que a gente pode analisar é o seguinte. A maioria das empresas tem um capital de investimento baixo. Sabe o que isso significa? Oportunidade para vocês. Para vocês abrirem o próprio negócio. Tem muita gente abrindo empresas e empreendendo. Então, aqui, ó. Eu tenho aqui cerca de 90 empresas com capital abaixo de 50 mil reais. Próxima quantidade entre 50 e 200 mil reais. Depois vai diminuindo. Cerca de 20 empresas entre 200 e 500 mil reais. De 500 mil a 1 milhão. Vai diminuindo um pouquinho. E aqui, acima de 10 milhões de reais, são as grandes empresas. Do nosso povo. Petroquímica. Brasquinha. Citeno. Petrobras. Enfim, empresas de grande porte que a gente também tem registro aqui no nosso conselho. Certo? Então, tem oportunidade aí. Sim. Mas em que áreas que eu posso atuar? Por que que é até interessante? Tem gente que gosta dessa empregabilidade. Tem gente que gosta de inovar. Tem gente que gosta de empreender. E tem gente que gosta de empregabilidade. Eu acho que vocês têm que ter essa versatilidade e estar ligada em tudo. Mas o químico, ele tem um perfil que pode gerar novos produtos. Mas vamos lá. Quais são as principais áreas e setores? Olha que interessante, gente. As principais áreas e setores. Alimentos e bebidas. Controle de pragas. Olha quantas empresas de controles e pragas nós temos registradas no nosso conselho. Muitas empresas. São 42 empresas, tá vendo? Produtos de limpeza e produtos químicos. Nós tivemos um boom de registro também. Por que? Por que será? Produção de álcool gel. Produção de saneantes. Com a pandemia, isso teve um aumento significativo. A gente realmente ficou impressionado. Mas tem outras áreas também de importância. Limpeza, materiais plásticos, produtos químicos, resíduos, tratamento de água. Transporte de químicos. Aqui é tratamento e distribuição de água. Os top 5 estão aqui, tá? Os top 5 setores estão aqui. Então são alimentos e bebidas, controles e pragas, cosméticos, produtos de limpeza e produtos químicos. O que é que eu chamo a atenção de vocês? São áreas que vocês podem aprofundar os seus estudos. Que vocês podem tentar se aproximar da indústria. Trazer pessoas para participar, por exemplo, de eventos maravilhosos como esse. Então são áreas que de fato você teria aí um aumento da empregabilidade. Isso é muito bacana, né? Então, esse é o panorama que o Conselho Regional de Química traz para vocês em termos de empregabilidade dentro da área da química. São esses os dados que a gente pode passar para que vocês tenham uma noção do que é isso. Sim, poxa, a empregabilidade é muito boa, eu queria muito ser empregado de uma empresa maravilhosa, de uma grande empresa. Mas será que é só isso, gente? Então, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que nesse contexto econômico, nesse contexto político-econômico, que é um contexto político incerto, de uma grave crise econômica, automação dos processos, né? A gente tem uma desvalorização da docência, né? Em diversas áreas de sombreamento, inclusive, de farmacêuticos, de outras profissões que acabam tentando atuar dentro da nossa área. O que a gente pode fazer para se reinventar? Dentro desse contexto político-econômico que nós vivemos, tá? Então, eu enxergo que a gente primeiro tem que entender o que está acontecendo no mundo. Qual o futuro dos empregos? O futuro, para mim, ele é digital. O último Fórum Econômico Mundial preconiza que em 2025, gente, as novas tecnologias já vão estar integradas à rotina da população. E com a pandemia agora, isso está acelerando cada vez mais, né? Imagina, em 2025, 10% das pessoas vão usar roupas conectadas à internet. Olha que maravilha. 90% da população mundial terá acesso à internet. 90% da população mundial. É uma quantidade, assim, considerável, né? Probabilidade de automação de diversas ocupações. Olha aqui, 99% de chance de operador de telemarketing ser totalmente substituído por robôs, contador e auditor, vendedor do varejo, corretor, economista, comissário de bordo, piloto de avião. Olha a chance do farmacêutico, 1%. A nossa atividade, ela é básica, ela é intrínseca. A gente não vai conseguir nunca automatizar o que o químico faz. Mas para a gente não conseguir automatizar o que o químico faz, a gente tem que fazer algo diferenciado. A gente tem que ter curiosidade, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que produzir novas coisas. Isso é muito importante, né? Mas a automatização, ela vem muito forte na nossa área, muito forte, né? E veja que os investimentos em bilhões de dólares, em quantidade de empresa, somam. Aí precisa saber o que é isso aí, né? Então, o empregado, ele sempre depende de terceiros para trabalhar, né? O seu trabalho depende de supervisão, exige uma supervisão. Só busca conhecimento na sua especialidade, tá? Não busca conhecer o ramo, o negócio, o setor. Olha, gente, quanta gente que trabalha na empresa. Ah, eu trabalho aqui nessa empresa de tintas e vernizes. Pô, legal. Quem são seus clientes? Ah, não sei. Eu trabalho aqui no laboratório, eu faço análise. Como assim? Você não sabe qual é o cliente da sua empresa? Para que que sua empresa vende? É para souvenir, é para equine, é para... Não, não sei. Mesmo o empregado, ele tem que ter o sentido de negócio, o senso de negócio, né? Então, essa síndrome do empregado é algo que realmente atrapalha muito, eu acho, aproveitar oportunidades, novas oportunidades, né? Ele tem medo do erro. E quem inova não tem medo do erro. Dos erros é que nascem grandes coisas, né? Como é que a gente descobriu a penicilina? Isso. Então, muitas vezes, de um processo que deu errado, acontecem coisas maravilhosas e você descobre coisas novas, tá? Vê o mundo sob a ótica da empresa em que trabalha e realiza sonho dos outros e não o seu. O velho modelo econômico, ele é focado em recursos escassos, força de trabalho, né? O poder dos músculos e retorno pequeno. Então, você tinha que vender muito, tá? Economia de escala, né? E a abordagem tradicional, ela era focada no produto. Então, o enfoque está todo no produto. A gente tem esse produto e vamos vender esse produto aqui. E aí, a partir daí, você tinha todo o desenvolvimento desse produto, tá? Bom, e o novo modelo econômico? O novo modelo econômico é dirigido por modelo de negócio, né? Esses recursos escassos agora são a imaginação e o conhecimento, gente. Você vai ter retornos muito maiores e baixas barreiras de entrada, né? O poder do conhecimento e a sobrevivência dos mais rápidos, tá? Nessa nova abordagem, pessoal, nós como químicos, a gente precisa desenvolver isso urgente. Primeiro ponto que você tem que fazer é descobrir clientes. Quantos projetos, pessoal, eu já vi nascer no sofá de casa, no campo, você tá lá e de repente alguém coloca pra você, Poxa, eu tô com esse problema. Como é que a gente vai resolver esse problema? Então, o químico, ele tem essa habilidade. Ah, seu irmão, sua irmã, chega lá e diz, poxa, meu cabelo eu não tô conseguindo pentear, porque esse creme penteia aqui na raiz, né? É bom pra raiz, mas quando chega nas pontas ele não funciona. Ah, porque meu cabelo é crespo. Ah, porque... A gente tá aqui pra resolver esses problemas, problemas simples que podem gerar negócios, né? Problemas simples que podem gerar negócios. Então, primeiro ponto é descobrir os clientes, quem são os clientes, quais são os problemas desses clientes, como eu posso resolver o problema desses clientes. Fazer essa validação, esse cheque, criar a demanda e aí sim partir pra criação da empresa. Então, do ponto de vista da química, a gente tem um campo vasto, enorme, na parte agrícola, na parte de cosméticos, de diversos outros pontos, tá? Esse aqui, gente, é um case de sucesso de uma startup. Tem um videozinho, eu não vou passar aqui pra vocês, vou resumir porque acho que não cabe aqui, mas... Foi um aluno meu, que ele tinha... o pai dele tinha uma fazenda em Vitória da Conquista. E o pai dele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele tinha que alugar pasto na época da China. E ele não tinha como fazer isso, ele não tinha contato com pessoas que tinham pasto pra alugar. Era uma dificuldade tremenda. E ele criou esse site, que é chamado Pastar, né? Que é tipo um OLX da área rural, agrícola. E esse site da Pastar, ele ganhou uma projeção tão grande, tão grande. E aí começou a vir com produtos agrícolas, com diversos materiais. Que esse case, essa startup, virou case de sucesso da Microsoft, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, pessoal, pra vocês terem uma ideia, a Pastar, no ano passado, movimentou, dentro do seu site, o total de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Não foi o faturamento do site, foi a movimentação de negócios, né? Então, o site ganha com o quê? Com publicidade, com impulsionamento de anúncios, como a LX faz, enfim. Então, você vê uma oportunidade, um problema, e você tenta resolver. Isso é muito interessante. Eu tenho outros exemplos. Aqui, ó. Alunos meus também. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. São exímios produtores de cerveja. Eles uniram aí o útil e agradável. Adoram cerveja. Passaram a universidade inteira estudando, porque adoraram esse tema de cerveja artesanal, cerveja artesanal. E nada mais, né? Esse nome é muito sugestivo, realmente. E a entropia tá aí. Tá produzindo em pequena escala, tá vendendo, né? É um meio de vida que coisa maravilhosa, gente. Já pensou você se formar e ter uma empresa sua fazendo algo que você se propôs, que você estudou, que você se aprofundou. Então, é muito bacana. Muito bacana. Esses cases de empreendedorismo são fantásticos. Então, eu tenho algumas sugestões. Eu passei essa apresentação para o Rodrigo, tá? Ele pode passar para vocês. São dados públicos. Eu sou entusiasta da inovação, do empreendedorismo. Tem esse vídeo aqui do Steve Johnson, de onde vem as boas ideias. É bem bacana. E é importante que a gente divulgue isso. Inovação, como funciona o registro de patentes, né? Todo esse processo, né? A dificuldade de registrar uma empresa. Tudo isso é muito importante dentro da área da química, tá? E uma ideia, gente, e o funcionamento dessa ideia, com certeza, pode gerar, pode agregar muito valor, tá? Então, a gente tem aí diversos exemplos de financiamento coletivo para boas ideias e que a gente consegue, de fato, mover pessoas a investir nessa ideia. Isso é um ponto muito importante. A patente é outro ponto que a gente precisa estudar, precisa entender, para que outras pessoas não peguem as nossas ideias. O Brasil é um dos países que mais produzem artigos no mundo, mas não produz, como deveria, patentes, né? Aqui uma sugestão de alguns cursos dentro da área de empreendedorismo, enfim. E eu acho que a química, ela tem muito essa vocação, né? Então, resumindo, pessoal, eu acho que tem muita oportunidade dentro da área da química. Tanto em termos de empregabilidade, quanto em termos de inovação, quanto, principalmente nessa pandemia, eu acho que esse desenvolvimento da área de cosméticos, de material de limpeza, as pessoas estão muito mais ligadas nisso. Eu mostrei isso aqui em números para vocês, mas também é algo que a gente consegue sentir, né? No nosso dia a dia, vendo tudo isso. Isso é fundamental, eu acho, tá? Quero aqui agradecer, mais uma vez, estar juntos com vocês, tá? E o convite do Rodrigo, do Jorge, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, dizer que o Conselho de Química está à disposição sempre, sempre que vocês quiserem, as nossas portas estão abertas para apoiar o químico. Um abraço a todos, queridos. Professor Diniz, muitíssimo obrigado pela sua palestra. Trouxe números interessantíssimos, né? Cifras elevadíssimas e essa nova visão da química, né? Numa perspectiva empreendedora, que normalmente, pelo menos nos cursos regulares aí de química, não é praticado e a gente precisa rever isso em algum momento, né? Então, hoje eu fiquei como mediador dessa palestra e o professor Jorge ficou coletando as perguntas no chat, para que então repasse, né? Eu aproveito em ser só para dizer que aquela nossa aluna egressa da UFRB que eu mencionei no início, ela está aqui presente, a Mara Danila, que também esteve presente ontem, e é um prazer, foi um orgulho para a gente saber que tivemos esse primeiro caso de aluna empreendedora, né? Que conseguiu se inserir nesse meio. Então, saiba, Mara Danila, que você é um orgulho para a gente. E agora eu vou passar a palavra ao professor Jorge, para ele apresentando as questões. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, Inês, por trazer essa visão, esse olhar que, de fato, ainda tem faltado, principalmente quando o foco, o enfoque é formação de professor, né? Eu acho que isso, de fato, tem provocado um distanciamento, esse ato que a gente acaba vendo quando se volta para a licenciatura, né? Formação de professor, principalmente, né? Mas, eu acho que isso vocês também devem ter quando você vai olhar para o número de registros voltado para esse tipo de formação profissional. Certamente, vocês têm esses dados em mãos. Mas, enfim, as pessoas estão aqui agradecendo pela palestra, né? O Jerônimo, te dá parabéns. Jerônimo, ele é técnico da nossa instituição aqui em Amargosa, né? O Tiago também, ele parabeniza. O professor, eu quero registrar aqui a presença do professor Eliezer Pereira da Silva, inclusive, que tem registro no CRQ Sétima Região, tá? Embora esteja atuando hoje na licenciatura, né? Amara, Danila, que o Rodrigo mencionou, agradece. O sucesso é o espelho daquilo que a gente tem na academia. Certamente, ela está fazendo menção àqueles que foram referência para ela. E aí, talvez, se eu estiver errado, corrija-me, o professor Rodrigo, porque ele tem esse vínculo, essa história, ele... Com a professora Amara, que tem esse registro no conselho, né? Enfim, mas aí tem uma discussão que já aparece aqui, que é do Antônio Pereira Júnior. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto da palestra, na verdade, pode demais, mas eu queria saber o porquê que os caminhões transportam fluidos inflamáveis, possuem a carroceria cilíndrica. Isso tem a ver com a questão de otimizar o espaço, ou porque as quinas podem oferecer algum perigo com a questão do fluido ser inflamável? É uma questão de ordem mais genérica, mas acho que o Diniz pode ajudar. Com o Antônio Pereira Júnior. Não sei se você entendeu. Entendi, claro. Obrigado, Antônio, pela sua pergunta, querido. Olha, eu não sou especialista dessa área de transporte de produtos químicos, né? Quando o produto é inflamável, ele geralmente tem vapores, né? E, de fato, se você tiver a oportunidade maravilhosa de ver uma indústria química, geralmente o formato dos tanques, dos vasos, né? Inclusive para produtos inflamáveis é um formato esférico, né? Justamente porque esse tipo de formato, ele favorece a não ter tantos pontos de pressão. Quando você tem um tanque, né, no sentido mais tradicional, você tem mais pontos de pressão. São soldas que podem ocasionar um risco maior de vazamento. E isso faz com que eu tenha que ter um material de uma espessura maior. Então isso vai trazer um custo maior, né? Então, ah, eu posso ter um tanque que armazene líquidos inflamáveis? Posso, mas a espessura dele em relação à esfera teria que ser muito maior para suportar aquele ponto de pressão na solda ali que eu tenho no material. Então, geralmente, o formato do material, ele tem a ver com essa questão da pressão que você vai carregar, né? Muitas vezes você pode... E se transporta gás também, né? Gás liquefeito, inclusive. Então você tem uma série de materiais ali. Então, esse formato tem sim a ver com a periculosidade, tem sim a ver com a pressão que ele vai suportar. E a melhor forma de você carregar mais produto, né? Dentro das condições de segurança, né? A professora Suelen, que também é membro da comissão organizadora do evento, Diniz, tem uma pergunta. Professora Suelen. Professor, obrigada. A minha pergunta é de professora mesmo. Eu fiquei curiosa, assim, se vocês vêm alguma relação entre quem empreende e a pessoa... A maioria das pessoas são graduados ou fizeram pós-graduação, a pessoa que foi na faculdade e na graduação fez pesquisa, fez iniciação científica, se tem alguma relação disso? Ou se a pessoa tem um espírito empreendedor mesmo e nem precisou... A formação universitária foi só um diploma que ela queria e... E não fez pesquisa e tal. Tem alguma relação? Professora Suelen, muito grato pela pergunta. A senhora me apertou demais agora. A curiosidade mesmo, porque a gente chama os meninos para fazer a iniciação, né? E... Não, é verdade. O que que acontece? Na minha visão, na minha humilde visão, o comportamento empreendedor, a curiosidade, ele não vem da academia, né? Ele tem que ser desperto pelo próprio aluno. Então, assim, é um comportamento, é uma vontade. Não adianta, vocês... Eu não vou nunca conseguir ensinar inovação para os alunos. Eu vou, no máximo, tentar passar para eles o quão importante é você inovar, o quão interessante é. E o melhor, assim, eu já estou aqui nos meus quarentinha, né? Quarenta e um. E eles estão frescos. Quer dizer, é muito bom, gente, quando vocês estão começando a universidade, quando não tem tanta coisa na cabeça para pensar, quando vocês podem explorar o mundo, quando vocês podem mergulhar, quando vocês podem errar. É muito mais difícil a gente errar. A gente não quer se arriscar depois dos quarenta. Quando você tem responsabilidade, família, filhos, você não quer mais se arriscar. Você quer manter sua empregabilidade, enfim. Então, a hora de errar é essa. Não tenham medo. Empreendam. Se joguem. Agora, é claro que, se você perguntar para mim, tem pessoas que têm perfil e tem pessoas que não têm perfil? Olha, tem. Você vê que tem analfabetos que construíram impérios. É verdade? Claro que tem gente que tem esse perfil. Mas, quando a gente fala de inovação, a gente não está falando só de montar uma empresa só sua, sabe? A gente está falando também do espírito científico. De propor algo novo. De fazer algo diferente. Mesmo que você não crie uma empresa. Talvez, se você se aliar a alguém que tem o espírito empreendedor, você consiga montar. Aí, junto com alguém que possa fazer. Isso. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. O empreendedorismo é o espírito. Então, mesmo para ser empregado, você tem que ter um pouco dessa pegada. Mas, assim, é algo que eu acho que tem que partir de vocês. De cada um de vocês, galera. Eu quero mergulhar nisso. Aí, você começa a estudar. Você começa a forçar isso e tal. E, daqui a pouco, você está indo sozinho com aquilo ali na sua cabeça. E isso é maravilhoso. O Tiago Maciel, ela bota uma questão aqui. A minha dúvida, eu gostaria de saber em relação a uma empresa que fabrica, por exemplo, alimentos e bebidas. E necessitam de um profissional registrado no CRQ. Se tem alguma obrigação da empresa de divulgar em seu rótulo ou em seu site, quem é o profissional que está responsável pela perificação daquele produto? Ou é facultativo para a empresa? Muito, excelente pergunta. De fato, sim. É mandatório para a empresa que ela tenha um profissional registrado, que atue e que seja o responsável por essa produção de alimentos, de bebidas, de fármacos. Aí, o que acontece? É o Tiago, o Tiago Massueto, né? Tiago Maciel. Maciel. Nós temos áreas que são privativas da química. Por exemplo, tratamento de água. Isso é privativo do químico. Então, quem faz tratamento de água tem que ser o químico obrigatoriamente por força de lei. Nós temos áreas que são áreas de sombreamento. O que é isso? Produção de fármacos. Eu posso ter o farmacêutico atuando na indústria de produção de fármacos, como eu posso ter o químico. Obrigatoriamente tem que ter um profissional responsável? Sim. Obrigatoriamente. Esse profissional tem que estar registrado no conselho? Legalmente, sim. A empresa tem que estar registrada também? Sim. Mas, nem sempre vai ser exatamente o químico ou responsável por aquele processo. Depende se a área é privativa ou não privativa. Aí existe uma discussão muito grande nesse aspecto, porque cada conselho lança as suas resoluções normativas. Muitas vezes, algumas resoluções se chocam e aí os conselhos acabam entrando na justiça, enfim, tem uma discussão em relação a isso. Mas, a gente está aqui justamente para defender esse espaço. Então, essa é a nossa atividade. Então, a resposta é sim. Se tem uma empresa de alimentos que não tem o responsável, vocês podem entrar em contato com a ouvidoria do conselho regional, que o conselho vai visitar essa empresa, vai fiscalizar essa empresa e verificar por que não está tendo o profissional adequado. Boa! Enquanto não aparecem novas questões, Diniz, assim, me chamou a atenção uma fala sua e que eu comungo com ela. Você fala que dos erros nascem as grandes coisas e deu o exemplo da penicilina. Enfim, nesse momento em que a gente vive esse processo de pandemia, é onde a gente precisa se redescobrir, a academia tem dado mostras da generosidade e tem permitido a gente até errar para que talvez lá na frente a gente consiga avançar e acertar. Por exemplo, a gente não tem a cura dessa doença, mas a gente tem as vacinas que a gente acredita que são, no momento, o que há. Então, mesmo que a gente fique com receio em correr riscos, você sugeriria, mesmo que eu ainda esteja tateando na ciência, você diria, você daria algum conselho a esse grupo de pessoas, grande parte aqui jovens, que arrisquem, que se arrisquem? Porque quem não arrisca não petisca, né? Eu não sei se eu entendi direito, Jorge. Você fala em arriscar, em tentar encontrar novas formas... Soluções! Soluções, porque os erros nascem as grandes coisas. Olha, olha que coisa interessante. O Senai, ele fez uma cabine de desinfecção. Não sei se vocês ouviram falar. Uma solução muito bacana, né? Agora, o Conselho Regional de Química foi fiscalizar, eu fiz parte dessa comissão. O que a cabine de desinfecção basicamente faz? Ela borrifa cloro, né? Que é um agente saneante, assim, de fato, muito eficiente contra qualquer vírus, qualquer bactéria, enfim. E a partir dali, a gente tem a desinfecção da pessoa. O que que acontece? Essa foi uma solução criativa de um químico, gente. Uma solução prática, que foi muito importante. Tem um problema em relação a essa solução? Tem. Porque as pessoas queriam usar na rua, na saída do metrô, em grandes shoppings e tal, como se isso fosse resolver o problema da pandemia. E não pode ser feito dessa forma. Porque o cloro, ele é tão bom, sanitizante, que também faz mal pra gente. A gente não deve inalar, não deve respirar, não deve ter contato com a pele. Mas eu, pessoalmente, fui no hospital espanhol, que é um hospital de campanha COVID. Você passa aquela tensão danada, né? Porque tava junto com o Cremebe, com o Conselho de Medicina. E aí nós vimos que os profissionais de saúde, eles são todos paramentados. Você não consegue nem ver a pessoa que tá ali por trás, né? São vários equipamentos. Então, eles estão totalmente protegidos. Só que a todo momento, o profissional tem que ir ao banheiro. Ele vai almoçar, ele vai tomar um café, ele vai respirar um ar. Imagina como que é esse processo. Saiu da sala, tira toda a paramentação, volta pra sala, coloca outra... Gente, na prática, quando você vai ver, isso é um processo impossível. Então, essas cabines de desinfecção para hospitais, para clínicas, para convidários, foi uma solução fantástica. Nós emitimos um relatório técnico, tal, tal, tal. E conseguimos validar esse processo, mas proibimos a utilização para o público em geral. Outra questão, Jorge. O ensino remoto é uma realidade. A gente tá falando de química, de molécula, de transformação, mas vocês não trabalham tão tanto com a docência. Será que não tem novas ferramentas que a gente possa utilizar e que vocês possam inventar para melhorar a educação nesses tempos remotos? E que talvez tenha uma escala enorme e que talvez seja aplicado no Brasil inteiro e que possa ajudar pessoas que estão no interior do país, pessoas que estão... Produção de ferramentas remotas. Entendeu? Então, para a criatividade não existe limite. Eu não tô falando só de um produto químico palpável, não. Pode ser um programa de computador, pode ser uma nova ferramenta, pode ser algo, enfim, que vocês possam exercitar. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental e importante nessa pandemia. Nós temos esse papel. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, vocês podem sim criar... Vocês podem sim resolver muitos problemas. Eu não tenho dúvidas disso. E não se enganem, não. Podem ser problemas simples, mas se vocês conseguirem resolver, aquela pessoa ali que não conseguiu pentear a ponta do cabelo vai ficar muito feliz porque você elaborou esse produto que consegue desembaraçar lá a pontinha do cabelo. São coisas simples, gente. São coisas simples. Nesse sentido, Mara Danila, que o Rodrigo tem tomado como exemplo para aproximar o CRQ, né? Dos cursos de licenciatura. Ela diz que empreender é o não, já temos. Vamos sempre em busca do sim. Estamos aqui para sanar os problemas e dores de alguém. Se você pensou em algo que irá facilitar a sua vida, com certeza tem alguém que achará a sua ideia incrível também. O erro nunca é somente um erro, e sim uma experiência. Às vezes de um erro temos um produto incrível. Aí nessa linha o professor Rodrigo corrobora com o que a Mara fala e a Kézia emenda. Realmente essa palestra me fez lembrar de um projeto integrador que fiz quando era uma menor aprendiz, onde eu e meu grupo produzimos uma vela que nunca cabe e ainda tinha aroma em inseticida. O espírito empreendedor é algo que precisa ser instigado. Veja como isso é catalisado e como isso tem um poder incrível. Nesse sentido, eu sei que você tem aí quatro minutos, que você tem que ir embora aí. Eu não quero ir embora. A RN36, ela fala de 16 atribuições. Quais um licenciado em Química, quando sai, tem? O que determina é a matriz? Ou, por exemplo, uma matriz que tem a essência da formação pedagógica, terá 16 atribuições? Então, olha, justamente, cada matriz de cada curso vai ser avaliada. Essa avaliação, ela vai, na verdade, para o Conselho Federal de Química. Por isso que eu falei que aí, na UFRB, vocês têm todas as atribuições do químico. Nem sempre o profissional tem todas as atribuições, tá? Eu já vi caso no CREA, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham no CREA, que atuam no CREA, de engenheiro civil que não podia assinar construção. Não, eu vou te dizer, eu terminei Química Industrial, eu saí com oito atribuições, só fui ter todas quando eu fiz doutorado. Eu não tive as 16 quando eu saí. Exatamente. Então, depende, cada matriz, ela vai ter uma atribuição específica. O químico, ele só não tem atribuição, pessoal, ele só não é mais amplo que o engenheiro químico, porque o engenheiro químico, ele pode atuar na parte de projetos, né? São projetos de engenharia, porque existem disciplinas específicas para essa área de projetos. No entanto, se o profissional da química faz uma pós-graduação, no qual ele obtém essas disciplinas, ele vai até o conselho, solicita uma ampliação de habilitação, mostra a sua grade da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, o que seja, e ali será avaliado se dentro daquelas cadeiras, ele conseguiu prover aquelas atribuições, aquelas habilidades específicas. Então, cada curso vai ter as suas atribuições, mas existe a possibilidade de ampliar essas atribuições mediante especialização no futuro. Isso é possível, sim, para a área da química. Ótimo, isso é importante, né? E é verdade, eu, quando estive coordenador em uma instituição privada, todo o passo a passo foi esse. Foi a FQ, aí volta, aí a atribuição, quem garante é aquela... o conselho local, ele valida, né? Exatamente, isso. Aí, no sentido de entender que você tem um compromisso, tem uma questão aqui, que é do Tiago, ele diz, professor, nesse caso, de ver essas atribuições, é possível ver quais atribuições no meu curso, na minha instituição? Aí, eu acho que o diálogo é sempre da coordenação com o conselho, com a unidade que representa o CFQ, né, Diniz? Isso, isso. Faz uma consulta lá, eu não tenho de cabeça, a gente manda para vocês imediatamente. Tem lá um tal de César Machado lá, que é administrador lá, que é craque, responde rapidamente, viu? Mas a gente vê. Eu sei que vocês têm todas as atribuições do químico, entendeu? Isso eu sei. Aqui, o FQ, a UFRB, né? Isso, que eu lembro que a última vez que eu fui dar palestra aí para vocês, foi uma dúvida de um aluno, aí eu pesquisei e vi que a emenda de vocês tem todas as atribuições possíveis para o químico. Só não tem as do engenheiro químico, obviamente, porque é a parte de projetos e tal, né? Mas é uma equipe muito boa, muito boa mesmo. Que bom. Espero que a gente continue assim, né, professor Rodrigo? Assim esperamos, né? Porque somos muito cobrados, tem muita pressão também dos órgãos reguladores, né, do ensino superior, sobre alterações de matrizes. A gente, pelo menos, o nosso curso de licenciatura em química, ele está dividido em docentes que pertencem à área de ensino, né, de ciências e matemática, e docentes que pertencem a uma área de química, tecnologia e sociedade. A gente, né, tem insistido muito, batido o pé para manter as disciplinas técnicas, porque nós, desta área de química, tecnologia e sociedade, entendemos que o curso de licenciatura não deve privar o aluno do acesso ao conhecimento técnico, né, ele deve ser complementado com os outros conhecimentos das áreas pedagógicas e humanidades para a atribuição ao qual o curso forma o indivíduo, mas não pode privar o indivíduo de toda a competência técnica. Porque, ao fim, eu também não posso dizer o que o indivíduo fará depois que ele se forma. Por exemplo, temos alunos na carreira acadêmica, já finalizando o doutorado, egressas e egressos, alunos que tornaram-se professores na rede pública, tanto no estado da Bahia, quanto em outros estados do Brasil, passaram em concurso público, isso nos orgulha muito, e temos alunos que fizeram outros cursos, né, e seguiram para outras atividades não correlacionadas, e temos alunos que estão na indústria química, né, tem Mara Danila, temos outras alunas, Danila Bonfini, Gisele, alunas que hoje estão vinculadas a esse mercado, né, da química mesmo. Então, isso é fruto do conhecimento técnico também que elas levam do curso. É, se precisarem do nosso apoio para a emissão de pareceres, reforçando a importância das disciplinas, a gente está aqui para... Essa preocupação do Rodrigo é pertinente, porque vem aí a tal da BNCC, né, então, a gente está, de fato, muito, a gente ficou muito preocupado, e talvez a gente vai ter que conversar um pouquinho mais com vocês, porque senão, essa boa fala que você traz hoje aqui, talvez daqui a um ano, dois anos, não será mais a mesma. E você vê que uma discussão importante como essa não passa pelos conselhos, que é quem dá a habilitação. Pois é. Não tem sentido nenhum. Só para dizer que é tão importante que o Hans Miller, que é lá de Mato Grosso, ele está dizendo assim, essa semana eu estava olhando o site do CRQ daqui da região dele, que é Mato Grosso, e todas as dúvidas foram tiradas aqui, hoje e agora. Palestra muito boa. Então, veja a importância que a sua fala e a sua vinda hoje aqui, mesmo que remotamente, produz. Posso só complementar uma coisa que eu achei interessante da palestra também? Essa questão de ser licenciatura com tantas atribuições, porque às vezes fica assim, na física também tem isso, a disputa entre licenciatura e bacharelado. E não deveria ter essa competição, né? Você deveria ter uma formação que abrange a pessoa química, a pessoa é física, a pessoa tem mais vocação para ser empreendedor, a pessoa tem mais vocação para ser professor, e não deveria ter essa competição que existe dentro. Então, eu achei interessante também chamar a atenção para isso, que o curso é de licenciatura, em química, mas nada impede que a pessoa tenha várias áreas de atuação. Então, é legal isso. Perfeito, perfeito. A gente sempre tem falado, Diniz, Suelen, e Rodrigo sabe disso, que é claro que a primeira habilitação, você é docente, mas antes de ser docente, você é químico. Você é químico. Não perca isso de vista, né? Não perca isso de vista. Não pode perder isso de vista. Diniz, muito obrigado. Cuidem-se bem. Obrigado a todos. A gente volta às 18h45, e na sequência, às 19h, com a palestra do professor Gil Luciano. Professor Rodrigo, por favor, encerra essa sessão. O senhor é o chairman. O chairman, cara. Então, mais uma vez, Diniz, muito obrigado por ter aceito o convite, pela sua presença. Eu sei que sua agenda estava complicada, e nem por isso você deixou de nos atender mais uma vez. E espero que numa próxima edição, esperamos que até lá, a vida volte à sua normalidade, aos contatos, à aglomeração, e que a gente possa estar juntos novamente na próxima edição. Forte abraço, se cuide. Aos demais, se cuidem. E nos vemos às 18h45. Prazer, pessoal. Prazer imenso. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.